Música Oi, eu sou Renata Rosin, eu tenho a certificação de trabalhar com a queima de 48 horas, que o Vinícius pôs ser bom e hoje eu tô aqui pra desafiar ele, fazer dois exercíciozinhos de 25 segundos cada. Vamos lá? Pode começar. Foi. Bora lá, Vini. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Ih, tá fácil. Dez segundinhos, vamos. Lá, Vini, isso aí. Quatro, três, dois, um. Aí, fechou. Próximo, foi. Foi. Vamos lá, Vini. Isso aí. Vamos que tá fácil. Vamos lá. Mais cinco. Foi. Isso aí, deu pra cansar? Então tá, qualquer dúvida, qualquer mais informação, é só entrar no link aqui abaixo. Informar. Valeu. Tchau. 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 Tchau.